Estamos aí, acabamos de se encontrar aqui com o Marcos, o irmão dele aqui E vamos atender o teu pedido aí, vamos mandar o hino especialmente pra você, né Marcos? Isso aí, Misael, receba aí o louvor aí de todo o nosso coração pra ti aí Música Já esquece, é a morte de um inocente que morreu pregado aqui Este é o filho de Deus, este homem é Jesus Martelo assassino, pegou meu Jesus Foi crucificado, foi nossa filha Martelo assassino, tirou sua filha Ficou registrado na vida E no meu pensamento não sabe Que Jesus foi ressuscitado E está direito a roubar E aquele simples martelo Hoje não existe em mar Mas deixou uma grande história E não esquecerei o cantar Martelo assassino Pegou meu Jesus Pegou meu Jesus Foi crucificado Com nós na vida Com nós nas ruas Martelo assassino Tirou sua filha Tirou sua filha Tirou sua filha E será sua filha Que será sofrida Obrigado.